... em Vercur. Emboscamos uma patrulha da Gestapo. Você é só uma romântica. Certo, lá está o alvo. Ei, tem que dar um crédito para o Chucrutes. O trem chegou na hora. É o maior trem que já vi. Brindagem pesada. É um Panzerzang. Aqueles V2 rodam até 320 quilômetros, suficiente para chegar em Paris. Eles não podem chegar à base de lançamento. Movimentação adiante. Certo. Eu e a Viver vamos eliminá-los. Turner, esse será o seu sinal. Daniels, como você, os Zilzman estavam tão entusiasmados em Merrigan e vão dar apoio para eles. Vamos lá. Certo, vamos lá. Fiquem abaixados. Supressores ligados. Apaga o francotirador. Usa sua faca, Daniels. Muito bem, Daniels. Agora o oficial. Quando quiser. Atire no oficial. Tiro trilhante. Turner, pega um soldado e contorna a casa. Daniels, fica com o Crowley. Avançar. Shhh. Cuidado. Muito bem. Vamos indo. Vamos indo. Vamos lá. O furanqu intéadores é seu, Daniels. Fica agachado e avança devagar. Fica agachado e avança devagar. Vamos lá. 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 Arremessando o granada. Vamos lá. 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 Vamos lá.